Ela falou que não subia mais no meu cavalo Só porque meu garanhão é muito cobiçador Mas ela sabe que o vaqueiro é louco por ela Mas mesmo assim se uma do cavalo e do vaqueiro dela Só porque ando desfilando em cima do cavalo Todo mundo olhando, ele marchando, relixando E eu todo orgulhoso com o copo de uísque Na pista vou entrando Alô, batisteira, sai da frente que o vaqueiro chegou Todo debochado, hoje eu tô que tô No meio da vaquejada, doido pra curtir Derruba a bola no chão e vem a galera aplaudir Alô, batisteira, sai da frente chegou Que o vaqueiro derbaixado, hoje eu tô que tô No meio da vaquejada, doido pra curtir Derruba a bola no chão e vem a galera aplaudir Ela falou que não subia mais no meu cavalo Só porque meu garanhão é muito cobiçador Mas ela sabe que o vaqueiro é louco por ela Mas mesmo assim se uma do cavalo e do vaqueiro dela Só porque ando desfilando em cima do cavalo Todo mundo olhando, ele marchando, relixando E eu todo orgulhoso com o copo de uísque Na pista vou entrando Alô, batisteira, sai da frente que o vaqueiro chegou Todo debochado, hoje eu tô que tô No meio da vaquejada, doido pra curtir Derruba a bola no chão e vem a galera aplaudir Alô, batisteira, sai da frente chegou Que o vaqueiro derbaixado, hoje eu tô que tô No meio da vaquejada, doido pra curtir Derruba a bola no chão e vem a galera aplaudir No meio da vaqueiro